Não há um amigo igual a Jesus Não há um companheiro fiel igual ao meu Jesus Não há ninguém melhor pra compreender-me Ninguém pra defender-me melhor Amigo igual a Jesus Quando me sinto só é Jesus Que me abraça Quando estou em perigo é Jesus Que me guarda Quando em meio às ondas é sol Quando vem o medo É Jesus quem me abraça e me diz Calma Quando a guerra me assusta me diz Calma Quando o mar é revolto me diz Calma Quando a fúria do mal se levanta Me diz Tenha calma Eu estou no comando de tudo Eu estou no comando de tudo Lembras que nunca falhei Aqui é o mar e o vento Sou amigo teu em todo o tempo Eu estou no comando de tudo Para que o amor se levanta Lindo para que o amor se levanta Quando estou em perigo, é Jesus que me guarda Quando em meio às ondas estou, quando vem o medo, o favor É Jesus quem me abraça e me diz, calma Quando a guerra me assusta, me diz, calma Quando o mar é revolto, me diz, calma Quando a fúria do mal se levanta, me diz, tenha calma Eu estou no contato de tudo, filho, calma Pois sou eu quem cuido de tudo, sou eu quem te sou E te explico, entendo até o teu gemido Compreendo o teu choro, o teu grito Descansa no que te falei Te lembras que nunca falhei Aqui é do mar e o vento Sou amigo teu em todo o tempo Fim calma Fim calma Fim calma Fim calma Fim calma